O sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de Itapira será reforçado. A informação foi dada à equipe da Mogi Play pelo novo comandante da Guarda Civil Municipal, prevendo ainda a instalação de câmeras em bairros mais distantes da cidade. Seria uma espécie de Detecta Itapira, fiscalizando veículos, movimentações. Já tem câmeras instaladas na cidade. Vai ser instalada mais 25 câmeras na cidade. Mais 25 e monitorada aqui pelo departamento de vocês? Isso, vai ser monitorada tudo aqui pelo nosso departamento. Hoje a gente já contou com 19 câmeras. Mais 25? Vai ser mais 25. Contando, vai ser também instalada no Barão, Eleutero e Ponte Nova as câmeras. E que aumentou muito a cidade, a minha cidade está muito grande. E essas câmeras vão ser muito úteis para a gente. E as câmeras vão ser muito úteis para a gente. Obrigado.